A gente ama ser sua companhia de casa todos os dias. E é pra ficar ainda mais perto de você que a TV Ceará realiza uma atualização programada. Enquanto isso, você fica com a programação da TV Cultura, mas vai ser por pouco tempo. Em breve, a gente volta a se encontrar com aquela programação de qualidade que você já conhece. TV Ceará. Você aqui. TV Ceará.